Aparece um monumento de uma senhora bem magrinha, magrinha Vamos encostar aqui A ver se conseguimos, porque é difícil Esse monumento da Maria Eva Duarte, esse era o nome dela De Perón, conhecida como Evita Ela aparece assim, bem magrinha, magrinha Porque ela morreu de câncer, ela tinha só 33 anos E se por acaso alguém está um pouquinho mais interessado O túmulo dela está no cemitério que está aqui neste bairro da Recoleta Que ontem eu falei que seria interessante conhecer o cemitério Porque não é a ideia que a gente tem de cemitério na cabeça É como uma cidade, com diferentes estilos de arquitetura Umas esculturas muito lindas, então talvez seria uma coisa interessante para conhecer Porque nem tem esse tipo de cemitério em outras cidades aqui da Latinoamérica Esse cemitério agora eu vou mostrar onde que está Isso dá para ir caminhando do nosso hotel Aqui no nosso caso, tudo isso que se torna norte, podemos caminhar direto Aqui norte é uma parte segura, então tranquilo Como recomendamos sempre, aqueles que estão com câmaras de foto Sempre segurem a câmera Não levem do lado aqui da mão, do lado da calçada Porque alguém pode passar com uma motocicleta e pegar, simplesmente isso Se querem mais uma foto, na próxima praça na direita, no alto Vai aparecer um monumento de um homem a cavalo Que coisa...